Oficinas de Arte, venha fazer parte Oficinas de Arte, venha fazer parte Olá galera, sejam bem-vindos para mais uma Dica de Desenho Hoje vamos trabalhar com a letra G Como vocês sabem, seguindo o canal, aí vocês estão vendo o que estou fazendo com as letras do alfabeto dos desenhos Então eu vou estar mostrando dicas mais fáceis para desenhar Principalmente para aquelas que assim, a molecadinha pequenininha que está aí começando a aprender a desenhar Algumas dicas legais para vocês aí Vamos lá então? Tchau 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 Ok galera, não deixe de curtir o canal da cultura Terá mais desenhos para vocês aí Oficinas de Arte, venha fazer parte Oficinas de Arte, venha fazer parte Oficinas de Arte, venha fazer parte